E aí, moçada, beleza? Aqui é o Fernando Mascarenhas, sou o guitarrista do canal e vou estar fazendo o tutorial do solo de Amanda Vanessa, É Adorar. Lembrando que o propósito maior desse vídeo é levar os irmãos à adoração através do louvor. Eu sou guitarrista e desde os 13 anos eu tenho contato com música, certo? Que você possa ser tocado por este vídeo, que o Espírito Santo possa te consolar, que você lembre que você deve adorar independente da circunstância. Valeu, pessoal. Bom vídeo para vocês aí. Espero que aprendam. Então, galera, a música se encontra no tom de Sol sustenido, né? E utilizaremos atributos da escala maior de Sol sustenido e da pentatônica maior de Sol sustenido ou pentatônica menor de Fá. Utilizaremos o desenho a partir do Dó aqui, né? Então, o desenho é esse. Dó, Ré sustenido, Fá, Sol sustenido, Lá sustenido, Lá sustenido, Lá sustenido e Ré sustenido. Certo? E a escala maior nós poderemos utilizar aqui começando do Dó também. A primeira parte do solo se encontra na mesma região da penta que utilizaremos Porém, começaremos o solo da nota Ré sustenido, o seu quinto grau Certo, é fazer bem devagar como eu fiz para vocês, só que agora eu vou detalhar as notas, vamos lá É adorar, Ré sustenido, Sol sustenido, Sol natural, Sol sustenido É adorar, quando Deus não responde É adorar Certo, essa parte quando Deus não responde, Sol sustenido Você arrasta do Dó sustenido para o Ré sustenido, aqui na corda Sol, beleza? Depois repete Aí agora vem adorar a Deus Ré sustenido, Fá e Ré sustenido de novo Faz o slide de Dó sustenido para o Ré Essa parte é adorar a Deus acima de tudo Faz o slide do Ré para o Fá Faz o backslide, que a gente chama de rameron Certo, pulo off Ou você pode fazer slide Certo, aqui nessa região, três notas Fá, Ré sustenido e Dó sustenido E finalizando a estrofe A mesma coisa do início Só que agora vem o final Que é Sol sustenido Lá sustenido Dó E Lá sustenido de novo Você pode fazer slide Então você pode fazer direto Certo, isso aqui fica mais bonito E mais expressivo quando você usa slide E vem a frase final Utilizando a escala maior Só que começaremos da nota Dó Dó E partiremos até a nota Sol Viremos daqui Terminaremos aqui Certo, vai ficar assim E voltaremos Sol Sol sustenido Sol, Fá e Ré Depois partiremos para a base Que é Sol sustenido No seu power chord Ré sustenido Fá Tudo power chord Dó Power chord Significa tônica Quinta E tônica de novo Certo Tônica Quinta E tônica de novo Tônica Quinta E tônica de novo Tônica Quinta E tônica de novo Resumindo O acorde é como se fosse Um fá sustenido menor Só que você vai tocar A corda Mi A corda Lá E a corda Ré Certo Se for da quinta a cá A corda para baixo Você vai tocar A corda Lá A corda Ré E a corda Sol Ó Eu não toco Nem assim E nem ali Eu abafo Com o meu dedo aqui Eu faço a minha pestana Abafando Ok? Então vamos lá O que é que eu fiz aqui? Sol sustenido Ré sustenido Fá Dó Dó sustenido Aí ele vai fazer Sol sustenido Com baixo em dó Só que você vai fazer Sol sustenido O que faz o baixo É o próprio baixo Sol sustenido Depois o dó Sol sustenido Si bemol menor Ou lá sustenido menor Recapitulado E aí vem a segunda parte A gente vai começar com o bend Que vai ser Você pode pegar aqui Da nota Si Você vai fazer isso Ó Ou você pode fazer Certo? Da nota Dó Si bemol Para a nota Sol sustenido Certo? Você vem depois Da nossa base E aí vem a segunda parte Né? Você vai fazer Aí você vai cair Você vai vir Uma oitava acima Você vai fazer isso Ó Só que aqui Você vai vir Na nota Sol sustenido Que é aqui Certo? Primeira corda Décima segunda casa Décima quinta casa Décima sexta Você vem para a décima oitava E a última parte Você vai fazer Dó sustenido Dó Dó sustenido Vamos lá Dó sustenido Dó Sol sustenido Lá Sustenido Sol sustenido E a segunda parte Dó sustenido Dó Sol sustenido Sol Ré sustenido Certo? Finalizando Terceira parte Terceira parte Finalizando Certo? Dó sustenido Dó Sol sustenido Slide para o Si bemol Lá sustenido E termina no Sol sustenido Ok pessoal Cicicam agora Com o Sol gravado Direto do meu computador Agora Me adorar Quando Deus não responde Me adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo Me adorar No dia do luto Adorar a Deus É adorar a Deus É adorar a Deus Quando me falta Nunca pensou Em